A bola está rolando no Maracanã, entre Itália e México. Em frente ao estádio, na Avenida Maracanã, tudo corre com tranquilidade. Já no entorno, houve uma confusão envolvendo a polícia e manifestantes. O repórter Rafael Coimbra está lá e conta pra gente por telefone. Rafael, qual é o clima neste momento? Boa tarde. Boa tarde, a confusão começou por volta das três e meia da tarde, quando os manifestantes faziam um protesto em frente à estação de metrô. de São Cristóvão, eles tentaram, por diversas vezes, se aproximar do estádio, mas havia várias barreiras de policiais, policiais militares da Força Nacional e policiais do batalhão de choque. Num determinado momento, os policiais jogaram bombas de gás lacrimogênio pra dispersar os manifestantes. É bom informar que o protesto estava sendo feito de forma pacífica. Os manifestantes estavam em frente desses policiais com muita fé e pouco a luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode ter. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa coisa, só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea? Vindo da própria tragédia. Até quando você vai ficar usando rédea? Pobre, rico, classe média. Até quando você vai levar cascudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sentente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo Você que é inocente, foi progredo em flagrante É tudo flagrante É tudo flagrante Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pagada Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pagada A polícia matou um estudante Falou que era bandido Chamou de traficante A justiça prendeu o pé rapado Soltou o deputado E absolveu os PMs de brigário Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de batalha? Até quando vai ser saco de pancada? A polícia só existe pra manter você na lei Lei do silêncio, lei do mais fraco Ou aceita ser um saco de pancada ou bate o saco A programação existe pra manter você na frente Na frente da TV Que é pra te entreter Que é pra você não ver que programado é você Acordo que tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar Me querem que eu seja educado, com ânimo arrumado, que eu saiba falar Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá Consigo emprego, começo emprego, me mato os tantos rarar Acordo pensando que eu tenho sincero, eu tenho tempo pra raciocinar Não peço o arregulador, colchado, só fico no mesmo lugar Brincando que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar Esbola, esbola, favela, cadeira Sem terra, que terra Sem renda, sem renda Não, não, até quando você vai levando Morrada, morrada Até quando vai ficar sem concentrada Até quando você vai levando Morrada, morrada Até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando Morrada, morrada Até quando vai ficar sem concentrada Até quando você vai levando Morrada, morrada Até quando vai ser saco de pancada Muda Quando a gente muda, o mundo muda com a gente A gente muda o mundo na mudança da mente E quando a mente muda, a gente anda pra frente E quando a gente manda, ninguém manda na gente Na mudança de atitude, não há mal que não se ilude, nem doença sem cura Na mudança de postura, a gente fica mais seguro Na mudança do presente, a gente volta o futuro Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando você vai levando? Até quando você vai levando?